Abertura 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 de rodinha e jogava bilboquê e pulava amarelinha todo dia com você. Mas o tempo foi passando, eu cresci não sei pra quê, tudo, tudo foi mudando, tudo, tudo até você, ai, ai. Ai, 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 me dá mais, me dá mais, eu fazia, eu me queria, nada via, só me fria. Ai, 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 hoje tudo é diferente, eu não posso fazer nada, o que viveu nunca sempre. Ai, 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 me dá mais, eu fazia, eu me queria, nada via, só me fria. Ai, 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 hoje tudo é diferente, eu não posso fazer nada, o que viveu nunca sempre. Ai, 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 que saudade, eu me rendo, eu fazia, eu me queria, nada via, só me fria. Ai, 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 hoje tudo é diferente, eu não posso fazer nada, o que viveu nunca sempre. Ai, 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 ai